Boa tarde pessoal, tudo bem? Chegamos ó, GM Corsa, quem falou que o Calça Classic não dá para instalar a Central Multimilha. Faz um tempo que eu fiz um carro desse, da última vez eu fiz até o painel estava escuro, porque eu acabei a noite pessoal, mas trazendo para vocês aqui com o painel de dia, olha que bacana ó, GM Corsa Classic, essa aqui é uma 99, vou mostrar para vocês o layout aqui ó, olha que bacana, essa Central Multimilha pessoal é uma quadricoco, processador de 1.6, 2 GB de RAM, 16 GB de memória flash, temos o Android 12, tá? Nessa versão aí, é para o CarPlay e Android Auto ó, beleza o produto, show de bola, aqui o layout do rádio ó, show de bola, que musicão, aqui a gente engatamos a ré, fizemos também a instalação da câmara de ré, o que não tinha, que imagem legal, espetáculo, engatou ele volta na tela anterior, aqui tem o menu principal, tá? Ficou simplesmente show de bola aí, pegando o painel do carro de longe ó, acabamento fica perfeito ó, parafusado naquela tampa que vem original aqui ó, então fica excelente esse carro, o resultado final dele depois da instalação é simplesmente sensacional, aqui nós temos o vídeo do pendrive ó, vai cortar a música do vídeo do rádio, vai entrar o pendrive, dá uma clareada no painel aqui ó, isso aí ó, é só pular o anúncio, vai continuar o vídeo, show, também temos os vídeos do pendrive, que eu baixei um aqui para gente usar de teste ó, eu venho de aqui ó, show de bola, isso aí pessoal, eles concluíram com sucesso aí ó, central multimídia 7 polegadas GM Costa Classic, todos os Classics que tem esse painel aqui, você pode colocar esse produto sim, existe algumas instalações por aí, que os caras cortam aqui, adaptam e tal, você perde o painel, perde esse movimento do ar de fora, externo e interno, eu acho que fica bacana ali, ali além de estar visualmente legal, a visibilidade de você não ter que estar olhando para baixo, é muito melhor se olhar ali na visão do seu olho, olhando para frente, do que ficar olhando para baixo aqui ó, e é isso ó, o durinho acabamento sensacional, lindo ó, parafusado da forma original tá, dúvida para mais informações é só entrar em contato, siga a gente nas nossas redes sociais aí, Instagram, Facebook e YouTube, a todos uma ótima tarde, fiquem com Deus, se Deus quiser, até a próxima.